Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid no nosso Além do Em Busca da Cura. Eu estava dando uma olhada aqui, eu tenho que ir nessas casas aqui, porque eu deixei coisa importante lá nessa casa aqui, eu deixei coisa importante lá, deixa eu ver como é que está a rua aqui do lado de fora aqui, a ideia realmente é invadir o shopping, no shopping tem muita coisa no shopping, deixa eu pular aqui, como é que está a situação de fora. Ih rapaz, dei de cara com os malandros, droga. Olha, se eu tivesse pulado um pouquinho mais para o lado, podia ter dado ruim. Meu pé de cabra quebrou, estou usando um cano aqui de metal aqui, aí ele dá conta, ele tem a mesma durabilidade do... Talvez até mais do que o pé de cabra, acho que não tem mais não que o pé de cabra, mas ele é bem tão resistente quanto. Opa! Hello, my darling! E aí? Calma gente, calma, tem para todo mundo. Calma, calma. Pinotezinho aqui. Mas alguém vindo? Não, né? Sem surpresas. Calma. Ih, errei. Sai, sai, sai. Ei, mano. Calma aí. Pode ver uma galera aqui do nada, hein? Estava tudo bem até ficar ruim. Aqui. Ei, Marcelo. Está cego? Nossa, essa pegou na veia. É a porcaria do pânico, né? Mais um para encher o saco. Gastando tudo minha... Minha resistência à toa, né? Só que a resistência eu consigo recuperar facinho, só sentar um pouquinho só. Quinze minutinhos já. Quinze minutos é muito, né? Meia horinha ele recupera bastante. Lembrar aqui. Pronto. O que mais matar, melhor, né? Essa é a parte boa. Toma. Mais uns erro ela. Eita! Onde você veio? Você é doido, bicho. O cara brotou aqui. Não! Eu só não acredito nisso. Ai, meu Deus do céu. Tomei uma mordida de alegre. Caramba, não vai parar? Apesar que eu trouxe uma galera de lá quando eu vim correndo, né? Estão espalhados agora. Eu mesmo movimentei esses zumbis. Toma. Fica no chão, meu. Toma. Sai. Opa, antidepressivo. Ah, antidepressivo não importa tanto assim. É o calmante que eu quero. Não! Ah. Legal, não tô batendo. Minha barra de cano já vai quebrar. Arre. Cadê o calmante que eu vi aqui agora? Quer Deus, antidepressivo, né? Acho antidepressivo. Essa casa aqui... Eu vim aqui do ladinho. Ah, é a cozinha, né? É aqui. Cozinha. Deixa eu fechar isso aqui que tá me atrapalhando. Poxa, tem uma viatura aqui. Poxa, aqui é a delegacia? Não, você tá zoando. Porque eu tô esse tempo todo do lado da delegacia e tô me matando. Tá de sacanagem comigo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu consigo colocar prego nas tábuas. E aí eu consigo fazer uma tábua com pré. Mas eu acho que eu não sei como fazer essa receita. Tá, deixa eu ver se aqui é a delegacia. Ó, aqui eu já limpei também faz tempo essa área aqui, né? Já tava na hora já de eu vir aqui também. Mano, eu não acredito que isso aqui é a delegacia. Putz, eu pensando que era lá do outro lado. Três episódios pra me tocar de... Vamos ver o que tem nesses carros aqui. Ó, aberto, hein? Bom sinal. Montei a chave, o carro tá completamente aberto. Porta-luva, pilha. Poco-toque. O clipe é bom pra fazer, mas eu quase não uso essa skill de lockpick, né? Porque ela é bem meia-boca, né? Vazio. Caramba, mano. A reserva de arma é aqui? Tá zoando? Tudo aqui que tem no porta-luva aqui. É a chave. Mais pilha, mais clipe. Tem a chave desse carro. Porta-mala. Ah, bateria popular, silver tape. Agora nós vamos chegando em algum lugar, hein? Já sei onde tem uma bateria. E o carro do xerife tá como? Eu tô vendo os zumbis batendo ali no portão, tá? É, o do xerife tá trancado, né? Aí também, né, Marcelo? Acho que vai vir um polvo aqui, encher meu saco. Caramba, é meu último... Putz, era meu último contundente longo. Então, vamos ter que ir pra barrinha de metal. Oh, é um depósito. O quê? Mano, eu tô esse tempo todo do lado disso aqui e não vim aqui ainda. Porta-mala, tá aberto? Não, tá fechando. É, não dá pra abrir aqui. Tem mais um batendo ali. Eles vão acabar quebrando isso aí, né? Mas eu mesmo posso quebrar também. É bom que eu treino até um pouco de manutenção. Mais um. Ah, tem um buraco ali na parede, ó. Nice. Mano, eu não tô acreditando que eu tava com isso aqui do meu lado esse tempo todo. Não é possível. Não é possível. Aí o cara fala assim, Ah, Marcelo, mas você sabia que tinha uma base impenetrável ali? Não tinha como você não saber. Então, é que... O spoiler chegou até mim, tá? Não foi eu que fui atrás do spoiler. Né? E aí, quando você acaba lendo uma coisa que você não queria ler, não tem mais como você ficar fingindo que não existe, né? Mas, realmente, eu não sabia que a delegacia era aqui. Mas não é a delegacia, né? Porque a delegacia não tem... É a garagem da delegacia, pô. Ok. Nada, nada. Barra de metal longa. Muito bom. Uff. Agora vai, hein? Agora vai. Isso aqui já... Já me alivia. Ó, já me descansei completamente, ó. Mas fica vacilando aí? Então toma. 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 Agora eu quero ver o que tem nessas prateleiras. Oxe, mas eu vou morrer, não? Morreu. Tem aqui. Garfo de jardinais. Já tenho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Martelo de mão. Hora da carpintaria pra fazer janela. Dá pra ler direto isso aqui, eu não preciso nem pegar. Só ler. Rapidão ele lê isso aí. É receita. Fio elétrico, tá bom. Isso aqui é pra amolar, né? Isso aqui eu já tenho, já tenho, já tenho, já tenho. Painel de vidro. Kit de cerveja. Tampa de cerveja. Ah, é pra eu fabricar minha própria cerveja. Deixa eu só matar o zumbi que veio aqui. Foice de jardinagem. Foice de jardinagem é o quê? Ele entra na mesma categoria da katana? Mas vem pra mão do pai. É de mod, né? Essa foice de jardinagem. Só pra deixar claro, né? O que nós temos aqui? Suspensão. Ah! Boa de couro. A minha já não era de couro? Ou era pior que essa? Era de couro e era pior. Caramba, essa é muito boa. Mais. O que mais nós temos aqui? Pá de neve. Isso aqui é bom quando tem multi-hit, né? Tá, isso aqui é interessante pra mim. Ok. Um martelo de bola. Eu já tenho chave de tubo. Eu tenho. Corrente. Usa pra alguma coisa. Deixa eu ver se mostra aqui no ajudante. Fabricação. Dá pra fazer esse taco de beisebol aqui, ó. Com corrente. Preciso dar corrente no taco de beisebol, pano rasgado, parafuso e a parafusadeira elétrica. Que eu ainda não achei. Desconstruir. E dá pra fazer esse aqui também, ó. 10 parafuso. Corrente. Vara resistente. Lata. Placa pequena de metal. Eu preciso de metalurgia 3, tá? Então esquece. Deixa aí por enquanto. Caramba, não tem nenhuma arminha top pra mim aqui de pontudante longo. Caixa bruta. Mano, eu tô na delegacia. É certeza. Propano. Tá. Esse aqui eu já tinha pego. Tá vindo algum zumbi, não. Esse aqui eu acho que eu já li, né? Preparar vidro. Esse martelo eu já tinha? Já tinha. Já peguei. Ó. Kit pra fazer vinho. Outra luva dessa top. Deixa aqui. Deixa ela guardadinha. Eu sei onde tá. Faca de sobrevivência. Outro martelo. Filtro de óleo. Caramba, é cheio de coisa aqui, mano. Outra chave de tubo. Tem uma arma aqui, ó. Jogar ela no chão. Que arma que é? Que munição que usa? M16. Carrega a munição pra M16. Pegarei. Porque com certeza eu vou encontrar a arma aqui, mano. Usei os dedos. Que hoje é dia de lavar a égua. Tá. Beleza. Aqui já era. Quer saber porque tem um kit de fabricar vinho. Não, não é aqui não. Era na... É aqui, ó. Ué? Não vai passar ali? Ah, tá bom. Ah, barra de metal. Só que essa aqui é de... É a que eu já tinha, né? Ó, luvas nitrílicas. Proteção contra arranhado, mais 50. Tá. Ok, aqui é o escritório. Tem que tomar cuidado, né? Ah, era aqui que eu ia pular. Ninguém aqui. Computador, né? Vários computadores. Se o problema era computador, não é mais. Lotado de computador aqui. Pá, saco de lixo. Venha. Caramba, por que que eu tô tão pesado já? Ai, caramba. Eu trouxe meu negócio de água. Eu vou deixar ele aqui? Na hora de ir embora, eu tenho uma rota de fuga? Tenho, né? Tenho várias, pra falar a verdade. Tenho, inclusive, aqui a saída aqui, ó. Posso abrir essa porta por aqui. Aí. Posso, não. Nem essa aqui eu posso, né? Que essa aqui é de... É. Mas aqui eu posso. Aí, boa. Deixa eu ver o que que tem nessa viatura aqui. Se eu quebrar esse vidro, é bom que já chama logo todos os zumbis que tem em volta, né? É o V, né? Pra quebrar a janela direto. Ou eu uso... Não tenho pé de carro. Pronto. Entra. Vai pro banco da frente. Ué? Ele não pula. Você tá de sacanagem. Se ele não deixa eu ir pro banco da frente, indo do banco de trás. Tá, então vamos quebrar o outro vidro agora, então. Fui trollado ao vivo. Vamos lá. Tem que ter uma coisa boa aqui, pra eu ter me lascado tanto assim. Ah, 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 ah. Uma calibre 12. Venha pro papai. Peraí que tem gente vindo aqui. Olha lá, ele ouviu. Essa calibre 12 nós vamos fazer uma limpa. Aqui nós vamos se divertir um pouco hoje. Destranca o carro todo Isso, garoto Porta-luva Poki-tok, pilha Natural History Já leia, se não me engano, isso aí usa pra alguma coisa Eu não sei exatamente o que é, mas tem um mod Que tá ligado com essas revistas de ciência Porta-luva Putz, eu pensei que tinha alguma coisa boa Eu vou deixar minha garrafa d'água aqui Apesar que eu não tenho outra fonte de água Senão essa aqui lá na base Então eu vou fazer o seguinte Vou voltar lá rapidão E vou voltar e eu entro por aqui Pra galera ir atrás de mim Pra resolver isso aqui Toma É um pra cada Não, você Fominha, fiz dois Um Dois Três, pronto, pula aqui Larga esse carro Deixa eu encher primeiro as Minha garrafa d'água E largar esses canos de metal aqui Isso aqui é pesado também Pronto Se é que se chover e cair água aqui Acho que não Ah, tô cansado já Não, vou comer o café Pode comer a metade Cafézinho, hein Puro Hum, que delícia Olha o pozinho do café Aí, voltei ao normal É uma recepção Isso a gente tem certeza Isso é indiscutível Meio que não estão me ouvindo, né Onde estava esse sapo de lixo Tava de cerveja vazia Dentro da delegacia Será? Bunda de cigarro Bituquinha, né Pituquinha Toma Toma Fica quieta aí Acho que ela estava travada ali Ó, mais um bagulho de água aqui Esse aqui eu posso Esse bebedouro eu posso levar pra lá Esse bebedouro eu posso levar embora Tem mais saco de lixo aqui Que aí eu já fico com o dispensador Automático já de De água Tecnicamente dá na mesma, né Eles estão presos lá dentro? Toma Vocês estão Acho que eles estão presos, tá? Onde você veio, mano? Tá maluco? Eles de fato estão presos Olha lá Eles não conseguem sair Porque tem um Uma bancada na frente da janela Aqui é onde eu estava Várias mesas de escritório Deve estar cheio de material de escritório Deve ter fita adesiva aqui Acho que eu vou tomar um pouquinho de álcool Só pra Olha os caras pulando aqui Tudo Tomar um pouquinho de álcool Só pra Pera aí Meu pânico deu uma baixada? Por que meu pânico sumiu? Eu ainda sou claustrofóbico Ok, aceito Uma barrinha de nicotina Balinha de nicotina Tá, vamos pular essas mesas de escritório Depois eu volto pra Ó, tem cola Eu já vi Vamos tentar achar É que eu não tenho certeza ainda Se isso é a delegacia, tá? Mas tá aparecendo Porque tem locais Muito protegidos Folha de papel Tá, ok Agora eu entrei em pânico Tá, outro escritório Mano do céu O que que eu fiz aqui? Consegui Eles Estão vindo lá de cima Entendi Pera aí Deixa eu Dar uma vazada aqui Aqui Tá Eu já conheço aqui Vamos tentar pegar eles na janela Se der certo Bom Se não der Eu saio correndo Já fica até nessa posição aqui Vamos ver se vai dar bom Não deu Não deu Não deu Não deu Não deu Opa, deu Acho que deu, hein Não, deu não Tá vindo um por aqui Droga Botou bem forte Eu nem vi o que que eu upei Pra falar a verdade Fez a musiquinha Ó, mais um Zé aqui Ok Mas deve machucar Tomar uma barra dessa aqui No coco, viu Eu tenho mais um tubo de metal Comigo Tá, vambora Nossa Aqui é o que? Escritório Outro escritório Padrão, né? Recepção Recepção não É, repartição Mais água ali Beleza Os caras são surdos mesmo Sabe o que que foi o que aconteceu? Eles vieram lá de cima E eles não encontraram nada E ficaram parados no mesmo lugar Simples assim Pronto Toma É, se aqui é a delegacia Eu já deveria ter encontrado Vários corpos de policiais, tá? Comer alguma coisa Que eu tô com fome Vai ter que ser o cereal Ou o resto do café, né? Matar logo esse café Vai, Marcio Fica aí fazendo Firula Encher minhas garrafinhas d'água aqui Beleza, vambora Tô tivendo, malandro Tô muito curioso pra saber o que tem lá em cima Ok Qual que é a parte interessante de você estar no segundo, terceiro andar de um edifício? É você ter a certeza que próximo às janelas Você tá seguro, né? No andar de baixo você não tem essa segurança No andar térreo Minha barra de metal tá muito no osso Tem isso nas suas costas? Tô interessado em sair que tá nas suas costas Scrap machete Ótimo Hum Uma centralzinha de monitoramento, hein? Consigo entrar lá? Consigo, não consigo? Deixa eu quebrar esse vidro aqui Onde eu quebrei foi aqui, né? Aí, ó É tudo nosso, meu amigo Isso aqui é só visual, né? Opa Munição Nada, nada Eita pomba Várias caixas de munição Jugar no chão e pegar só Só o que me interessa Vê se tem algum zumbi me seguindo aqui Que eu não sou otário, né? O que mais tem aqui? Nada Esse aqui é o scope do rifle Esse aqui é pra... É o carregador maior Vou pegar todos os equipamentos de arma, tá? Agora nós vamos entrar numa nova era aí Deixa eu só pegar essas munições aqui Munição de .45 Eu tenho um negócio de munição Nossa, tem várias caixinhas É que isso aqui Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui É que isso aqui reduz o peso em 15% E eu tô cheio de coisa aqui dentro É que minha mochila já tá cheia Essa foice de jardinagem aqui Por enquanto eu não preciso dela Eu tô com um rifle brabo na mochila Tá, mas vamos pegar as coisas Eu tenho bastante espaço ainda de... Não tenho nada Eu tô com 32 de 30 5, 5, 6 Pesou, hein? Munição para um boné Eu tenho aqui os negócios de munição Deixa eu ver quanto é que eles diminuem aqui, ó Não dá nem pra pôr É porque é munição solta, eu acho É, esse cabe 2 Esse aqui cabe 5, ó É Ok Ficou algum com munição dentro? Que eu quero levar tudo Aqui, ó Certo, vamos em casa descarregar essas munições Aqui tá trancada Eu não consigo passar por... Opa, é uma geladeira? É... Hum, passei pelo vidro quebrado Eu jurava que eu tinha removido o vidro aqui, mano Será que eu peguei do chão o vidro? Droga, deixa eu rasgar uma roupa aqui É bom que eu treino... Primeiros socorros, né? Bom, tá equipando sujo mesmo Ah, beleza Ótimo Ótimo Já sabemos que aqui É a prisão Já sabemos que é a prisão Por que tem um barbante dentro da cela? O preso se mata? Vela, lanterna Os presos estavam chiquinhos Aqui é só cela, né? É só cela aqui Mano, eu não quero ir embora Foi pesado mesmo Continuar aqui a verification Caramba Tem uma porta aqui? Em algum lugar? Porque não... Tem uma área gigante aqui Olha a cozinha Ó, já tão me ouvindo Tão ouvindo lá de baixo Saco de lixo Ó a panela grande, hein? Hum, comida Tava precisando, mano Já come essas duas massas aí Ok Tá, beleza Tem comida aqui Já tô sabendo Óleo de cozinha Nossa, tem bastante comida Fanta Pineapple Sanduíche Sorvete derretido Podre Que gostoso Ah, aqui é o lounge, né? Opa Eletricidade Já tenho esse livro Por isso que ele tá marcado aqui Alphaiate Eu já li A Bíblia Sagrada Redução de tédio 50 Estresse Tá, beleza Não tô estressado Nem nada Só um pouquinho Mesa de sinuca Esse é o banheiro aqui, né? Hum, deve ter armas aqui Ou roupas Não, só tem uma bolsa Sem nada dentro Os zumbis estão subindo, tá? Pode não parecer Mas eles estão subindo Eu vi eles Tem mais alguma coisa Ah, os chuveiros É, deixa eu ver Show Porra, cadê a reserva de arma? Ó Tem alguém batendo aqui O que nós temos aqui? Carpintaria 3 Eu não tenho Tem mais alguma coisa aqui Mas Tem esse magazine Onde é que tá batendo? É aqui? É aqui? Não é Olha, tem um rádio Hum, livros, ó Fecha aqui Vamos ver o que tem de livro Aqui pra nós Pesca 2 Pesca 3 Virologia eu já li American Artist Armadilhas Esse aqui eu tenho que ler Mas não é urgente Agricultura 1 Já li Tá, beleza O que nós temos aqui fora? Só tem várias Alfaiate já li Carnal Innocence Esse livro aí Ok Tem uma varanda aqui Depois tem que tirar o botijão desse cara Dessa churrasqueira Deve tá cheio Informações Vamos ver 20 horas de combustível tem Caramba, 3 andares O que tem aqui fora? Outra varanda Opa, lanchonete? Cafeteria Nada Salsicha podre Panela Depois eu venho pra fazer a limpa, né? Dessas coisas, né? Só coisa podre, né? Não tem jeito não 10 anos depois A única coisa que vai ter é enlatado mesmo Mas eu não preciso agora Caixa de ovo podre Salsicha Tudo podre Podre, podre, podre Manteiga Manteiga não tá podre Manteiga é pra quem quer engordar Outra salinha de Pesca volume 2 Tá, já tem lá embaixo Alojamento Merendeira Tudo podre dentro Maçã podre Biscoito de chocolate Dá pra comer já agora 10 anos só de biscoito de chocolate Calça do delegado CD player Não Maleta Quem tem dentro da maleta? Nada Nada Cadê a reserva de arma? Olha o cinturão aqui, ó É Vestir na frente Acho que eu não vou tirar nada não Pra vestir isso É Vou tirar nada Tem alguém batendo Alguma coisa aqui Calça de policial Calça Caramba Esses policiais não guardam uma arma no No alojamento Ou no armário? Aquela arma do De fazer a mão do ladrão? Nada Mais um cinto É aqui a barulheira? Não Aqui é só Banheiro Tem mais coisa aqui Ah Maldito Peguei você Calmante Aleluia Certo Eu tô no Primeiro nível ainda De pesado Então tá tranquilo Não tem nenhum dano Considerável, né Só diminuição De crítico Diminuição De mais chance De tropeçar E velocidade De resistência Diminuída Mas tudo bem Ó, tem alguma coisa Aqui nas prateleiras Aqui Eu não olhei Essas prateleiras Ah, tá Eu não tinha Verdade Eu cozinha 1 e 2 Eu não tinha Show E aqui Cozinha 3 Pesca 1 Eu tinha? Deixa eu ver aqui Pesca Não Eu preciso dela também Pesca 1 Aí aqui Nível 2 agora Diminuir minha velocidade Mas não vai me Me zoar completamente Aqui não tem nada É, eu já tô bem cansado Agora meu dano tá Consideravelmente diminuído Opa Estamos chegando em algum lugar Tem aqui Nada É uma estante aqui Ó, primeiro socorro Temos um zoom Putz Tava precisando muito Desse livro Saco de De bater ali Tá A reserva deve ser aqui É Eu não tenho como fazer Lockpick Nisso aqui Isso é do Bobpin Eu consigo fazer o Bobpin Mas eu Cadê? Eu tenho aqui Vamos só testar Só pra ver Qual é que é Aqui ó Clipe de papel É Fazer Bobpin É o Bob's O famoso Bob's Não, não é Bob's Como é? Grampo Grampo Bob's é o de Enrolar o cabelo Lockpick Com Bobpin Vamos lá O cara vai usar Um 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 grampo Pra Ó O minigamezinho Aqui ó Ó Ó Quebrou Marcelo Seu ruim Entra de novo Se eu vou acabar Ó Quebrou de novo E agora acabou né Só tinha dois Então vai na paulada Oxi Batendo com a mão Marcelo Tá brabo assim? Parra de metal longa É Deixa eu dar uma olhada aqui na Condição da porta Estado da porta Eu consigo ver o HP dela Isso é mod Tá? Ó Tirei três de dano dela Agora vamos dar Paulada nela Assim ó Home Olha lá ó Aí você sabe se você tá causando dano ou não na porta Faz uma barulheira Mas derruba mano Ela pode quebrar antes do zero tá? Depois que ela passa acho que de trinta por cento da vida dela Já tem uma chance dela quebrar Automaticamente Acho que já tem já essa chance agora Mas é uma chance baixa tá? Pode acontecer mas Não conte com essa chance não Vai Beleza Tá Nada aqui Nada aqui Outra central de monitoramento Nós temos aqui Onde é arquivo? Não me interessa Nós temos aqui Ah É isso aqui que eu quero Quero muito isso aqui Deixa eu ver aqui a condição da porta Aí Baulada nela Barra de cana é forte mano Pra quebrar a porta Eita Espero que tenha muita munição de calibre 12 aí dentro Ah Mardito Tô te vendo Tome Tome Próximo Cansadão agora Só cheguei num estágio de cansaço aí Que Começa a ficar perigoso Mas eu preciso muito ver o que tem aqui dentro Senão eu vou morrer de curiosidade Pólvora Ó Já começamos bem Ó Bermuda militar Uma bandoleira Pode vestir já Acho que ela não vai tirar nada de mim Do que eu já tenho Tô Armado para matar Pô O que que nós temos aqui? Vamos lá Vamos começar Ui Uma dessa eu chamo Um enxame de zumbi Aí eu quero ver eu dar conta Tá Olha aí M16 Uma Huger Uma Uma Uzi Essa é uma Uzi né Ah mano Muita arma Socorro Uma Thompson Ó Outro zumbi É Eu vou ter que Eu vou fazer o seguinte Levar essas coisas pra lá É E dormir né Dormir Amanhã eu volto pra fazer a limpeza Nossa Tá cheio de ferramenta aqui Com certeza Quer ver? Nossa Tá cheio de munição e arma Meu Deus do céu Eu vou fazer a terceira guerra mundial Naquele shopping Dois motores Parafuso Agora eu comecei a tossir Ó Outra barra de metal longa Eu tava precisando hein Mas vambora Vamo lá dormir Vambora Vou até correndinho Vamo lá Caminho Já sei Mano do céu Eu tô sentado em cima dessas armas Desde o começo da série Aí o pessoal ficava falando Ah você deixou a arma pra trás Ah você deixou a arma pra trás Mano não adianta Se você não tiver uma quantidade É Absurda de munição Você não tem o que fazer mano Você fica de mãos atadas no jogo Ou você vai na manhinha Matando os zumbis Dessa forma que eu tava falando até agora Então você tem que ter Bala na agulha mesmo A palavra é essa Só correr Marcelo Só correr Tem que guardar fôlego Pra pular um portão Um muro viu Calma que eu vou entrar em segurança Aqui em casa Muita calma Muita calma Esses malucos vêm aqui Pra encher meu saco Eu não vou perder meu tempo Com vocês não mano Deixa eu já pular esse muro aqui Pulei Tô safe Tá vou dormir Amanhã a gente vai lá Fazer a limpeza Nossa Deu um trabalho mano Foi quase meia hora pegando o item Mas consegui trazer pra cá Toda a munição E toda Os armamentos que estavam lá em cima Mano era muita coisa Muita coisa Tinha que fazer o time lapse Que era impossível Eu tive que passar correndo aqui Ignorando os zumbis Eu trouxe uma mochila Que ela tem 80% Da redução Só que ela tem o dobro Da capacidade Dessa daqui Essa daqui Ela reduz 85% E tem 18% Essa daqui Ela reduz 80% Mas ela tem Acho que 28% Acho que não é o dobro não Acho que ela tem 28% De capacidade Mas Eu deixei ela ali no cantinho E depois eu pego ela Não tem problema não Que no próximo episódio A gente vai brincar um pouquinho A gente se vê lá Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí